Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o Infopetro, um programa do canal GE. Esse é um programa especial, que é uma retrospectiva do ano de 2013, onde uma série de acontecimentos importantes aconteceram e que terão consequências nos próximos anos. Em termos do setor elétrico, quais foram as questões mais importantes que aconteceram esse ano, Edmar? 2013 vai ficar conhecido como um ano em que as questões econômicas tomaram toda a atenção do debate no setor elétrico brasileiro. Esse foi o ano da materialização da 579. Então, todas aquelas medidas que, na verdade, mudaram o regime de financiamento do setor elétrico brasileiro foram implementadas. Retirada dos encargos, você renovou as concessões com tarifas muito mais baixas. Isso acabou afetando as empresas do setor elétrico direta e indiretamente. Aquelas que tiveram as suas tarifas reduzidas tiveram uma grande perda de receita. E mesmo aquelas que não tiveram a redução tarifária tiveram problemas para manter o tipo de financiamento que elas utilizavam. As ações caíram muito, o preço das ações. O custo de captação dessas empresas aumentou. Então, nesse ano, nós passamos um ano discutindo as consequências econômicas das mudanças implementadas pelas 579. Uma das questões relativas à implementação da medida provisória foi a necessidade do suporte do Tesouro Nacional para o setor elétrico. Não é a primeira vez que isso acontece na história do setor elétrico, mas ele é sempre uma questão preocupante. Por que essa questão é preocupante? Bom, essa nova dependência do setor elétrico, do financiamento direto do Tesouro Nacional, ela traz muitas instabilidades para o setor. Uma coisa é um financiamento através de um encargo cuja receita é garantida, você tem um orçamento anual para determinadas políticas e subsídios no setor já garantido. A outra coisa é negociar a cada ano esse aporte de recursos por parte do Tesouro Nacional. A situação econômica do país varia ao longo do tempo, o Tesouro em algum momento pode estar em situação difícil e você vai ter que negociar a cada vez. Isso causa grandes incertezas para as empresas, isso causa instabilidade no financiamento do setor elétrico. Então, eu acho que é uma situação mais difícil para o setor elétrico nesse sentido. E esse primeiro ano, ele não poderia ter começado pior nesse quesito. Nós tivemos um ano em que o governo acabou utilizando recursos restantes da RGE, que é um fundo que, na verdade, deveria ser utilizado para indenizar as empresas, os ativos não depreciados na hora da renovação da concessão. Na verdade, o governo utilizou isso para outros fins, para subsidiar o setor elétrico na conta de combustíveis, a universalização. E agora, o governo vai ter que rever um grande aporte de Tesouro nesse fundo. Então, já mostra que, na verdade, nós não temos uma receita garantida e a cada vez o governo vai buscar esse dinheiro em um lugar diferente. Então, isso é um fator de instabilidade, de incerteza no setor elétrico, na minha opinião. E a gente está vivendo uma situação em que a gente passa a ter um déficit elétrico no sentido de que as receitas não cobrem os custos? Olha, eu não tenho certeza, eu acho que não dá para dar um veredito. O que a gente pode dizer é que não está mais garantido essa situação. O equilíbrio não é mais certo, não está mais garantido. No sentido em que há dúvidas se, por exemplo, as tarifas que foram fixadas para as geradoras na renovação das concessões, se elas cobrem realmente os custos de operação e manutenção. Existem dúvidas se isso é sustentável ao longo do tempo. Isso nós vamos ver, não imediatamente, mas ao longo do tempo, isso vai aparecer se é ou não sustentável. Porque, num primeiro momento, as empresas até têm muito recurso. Porque, ao renovar as concessões, elas foram indenizadas. Isso é dinheiro que entra no caixa do Grupo Eletrobras para indenizar ativos não depreciados. Mas, por outro lado, ela pode estar tendo um déficit operacional, na medida que as receitas correntes não cobrem os custos correntes. Então, nós vamos ver essa situação ao longo do tempo. Isso é um fator que deve ser monitorado. O mesmo ocorre com a questão da transmissão. Então, o que nós podemos dizer é que hoje existe uma incerteza sobre a sustentabilidade econômica e financeira de segmentos, pelo menos, do setor elétrico no Brasil. Será que a gente não está vivendo um momento no qual nós estamos, assim, observando um deslocamento da agenda? Ou seja, ao invés de estar preocupado com essas questões desses desequilíbrios econômicos, que dizem respeito à questão se a tarifa cobre os custos, etc. Quer dizer, estamos levando a discussão para um lado, estamos introduzindo uma série de problemas que nos afastam daqueles problemas realmente importantes. Onde é que está a fonte realmente da nossa energia elétrica barata? Como é que nós vamos construir as nossas hidrelétricas? Se vamos construir hidrelétricas na Amazônia ou não? Se vamos ter gás ou não? Ou seja, não seriam essas as grandes questões do setor elétrico? Ao passo que essa questão aqui está parecendo muito mais uma gestão pouco acurada, ou mais erro de administração de curto prazo do que as grandes questões que a gente tem que enfrentar? Eu acho que a sua pergunta sintetiza muito o momento que nós estamos passando no setor elétrico. Nós estamos entrando numa agenda negativa. Discutir déficit, discutir de onde vem o dinheiro, é uma agenda negativa. Não é discutir como vamos fazer uma nova usina hidrelétrica, ou nuclear, o que seja. Não é discutir uma questão de escolhas entre diversas opções de fonte de geração. Nós estamos discutindo aqui quem vai pagar a conta. Nós convivemos com essa agenda negativa na década de 80 e grande parte da década de 90. A discussão era de onde, quem vai pagar a conta, e a privatização era uma das saídas que se viu, a conta vai ser paga através da venda de ativos, etc. Então, nós vamos, ao colocar o tema econômico no centro da agenda, nós estamos, de certa maneira, retomando um certo passado onde você tinha uma agenda negativa, que é sustentável ou não, o setor elétrico, do ponto de vista econômico, quem vai pagar os subsídios. Essa agenda realmente retira o debate pelos pontos, na minha opinião, mais relevantes. Por exemplo, a questão das hidrelétricas na Amazônia, que é um tema fundamental para o futuro do setor elétrico brasileiro, esse tema que há alguns anos a sociedade vem discutindo, esse tema tende a ser relegado a um segundo plano nesse momento. A disponibilidade de energia elétrica com quantidade e com preço razoável é uma das grandes exigências para o crescimento econômico. Sempre foi no Brasil. A nossa grande luta no setor elétrico sempre foi conseguir essa energia abundante e barata. Esse continua sendo o grande desafio do setor elétrico brasileiro nos próximos anos. É o que vai estar presente em 2014 e também vai estar, sem dúvida, presente em 2015, onde o novo governo terá que encaminhar uma solução para uma série de problemas do setor elétrico brasileiro. Para aqueles que se interessam sobre esse tema, existe uma série de artigos no Boletim Infopetro discutindo exatamente esses temas. Legenda Adriana Zanotto